Esses casos, na sua grande maioria, são casos que já aconteceram em dias e semanas anteriores, mas isso significa que a doença ainda está ativa e que as medidas de proteção precisam continuar. Nós temos aí já um fato real que tivemos uma primeira onda no ano passado, uma segunda onda agora, e enquanto nós não vacinarmos, 80% da nossa população, a gente tem o risco de um novo aumento de uma terceira onda. Por isso a importância da manutenção das medidas de segurança é também... Agora, Flúvia, eu lembro que na primeira onda a gente tinha aquela recomendação da pessoa ficar em casa e só procurar atendimento médico quando os sintomas se manifestassem e dependendo dos sintomas também. Só que a gente está lidando com uma nova cepa, que é mais agressiva, mais contagiosa. Em São Paulo, por exemplo, os protocolos já mudaram. Mesmo pacientes jovens, os sintomas surgindo, a recomendação é procurar o tratamento médico imediatamente. Aqui em Goiás também a gente tem, vai seguir essa mesma linha? É a mesma linha. A gente, no começo da pandemia, a gente tinha uma outra percepção, estudos ainda muito preliminares sobre a dinâmica, a evolução da doença. Hoje nós sabemos que não é possível esperar. E que nos primeiros sintomas a indicação, a orientação é procurar o serviço médico o mais rápido possível. O avançar da vacinação, Flúvia, a partir de quantos por cento? A gente mostrou agora há pouco que a gente tem 14% da população vacinada. A partir de quantos por cento pode-se estabelecer alguma segurança? Olha, a gente tem um exemplo agora recente do que está acontecendo em Israel, é um exemplo bem recente, que vacinou cerca de há de 100% da população. Os estudos mostram que de 70% a 80%, a gente já começa a ver impacto considerável. Agora, vacinando os idosos, 100% dos idosos, com 60 anos e mais, com as duas doses, em mais de 15 dias, a gente também começa a ver uma redução nas internações e nos óbitos nessa faixa etária. Então, na população geral, a gente precisa desse percentual de 70% a 80%, mas em grupos específicos, como esse que eu falei, a gente já começa a ver agora uma redução na hospitalização, principalmente. E, Flúvia, está faltando pouco para a gente vacinar os idosos, né? A maioria das cidades está bastando de 62, 61, até 60 anos. E qual vai ser a próxima fase? As pessoas perguntam se vai descer para 59, 58, ou se não, a gente já vai para as pessoas com comorbidades. A Secretaria de Saúde já estuda quais vão ser os próximos grupos prioritários? Na verdade, a gente segue as orientações nacionais do Ministério da Saúde. Em uma reunião que aconteceu na semana passada, o Ministério já nos orientou que, terminando idosos, o próximo grupo seria os tratadores de comorbidades. Então, finalizando idosos, esse seria o próximo grupo. Lembrando que a gente ainda precisa finalizar os trabalhadores da saúde e também as forças de segurança. Tivemos um problema de conexão com a Flúvia, mas ela voltou agora já o sinal. É, não, daqui a pouco, ela basicamente concluir que... O recado está dado. É, que depois, a gente saindo dos idosos, vão passar para pessoas com comorbidades, né? Agora, precisa definir quais são as suas comorbidades, porque é um universo muito grande de pessoas... Já prevejo um festival de gente pedindo atestado médico. Exatamente. Por isso, você tem que ter muita cautela e priorizar realmente aquelas pessoas que têm problemas crônicos e que são fatores determinantes, né? Para o agravamento da doença, como diabéticos, pessoas com problemas de coração... Pessoas altas, com certeza. Exatamente.